Olha só a abordagem, Polícia Rodoviária Federal, aprende caminhão roubado em Giparaná, na tela. Polícia Rodoviária em atividade ostensiva na BR-364, conseguiu recuperar um caminhão Ford Cargo, com registro de roubo ou furto na cidade de São Paulo. O veículo era conduzido por um homem de 34 anos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Giparaná. Ao realizar a abordagem, os policiais repararam que diversos elementos identificadores estavam adulterados, fato que dificultou a identificação do veículo original, que estava sendo fiscalizado. Após análise minuciosa, a equipe constatou que se tratava de um caminhão com registro de roubo ou furto, no dia 21 de maio de 2019, lá na cidade paulistana. O veículo foi encaminhado à perícia da Polícia Civil em continuidade ao flagrante. Quase dois anos, a polícia consegue localizar um produto de furto ou roubo lá em São Paulo, um caminhão que possivelmente foi trazido para cá para ser revendido como normal, como um veículo quente, mas agora foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal em mais uma ação realizada na BR-364, no município de Giparaná. É, tá aí, parabéns, né? Parabéns à Polícia Rodoviária Federal sempre fazendo essas abordagens com sucesso, com muito êxito, tirando de circulação esses veículos e esses elementos também.